Mulher, joseense, atleta olímpica e medalhista pan-americana, acho que você em casa já se ligou de quem estamos falando, não é? Fabiola Molina, senhoras e senhores, hoje atuando em Brasília, ela é secretária nacional de esporte, educação, lazer e inclusão social da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Porém, antes de tudo isso, até mesmo das medalhas e conquistas dentro das piscinas, Fabiola precisou começar no esporte, também por motivos de saúde. Eu tinha bronquite, então meus pais, por indicação médica, falaram, não, eu vou colocar a Fabiola logo na natação, porque vai ajudar com essa crise, com as crises que eu tinha na época. Então, meus pais me colocaram no Sesc, ali da Demar de Barros, com 4 anos, era perto da casa deles, e depois, com 6 anos, eu fui para a Associação Esportiva São José, que já é uma escolinha mesmo, de você aprender todos os estilos e tudo mais. Mas nesse meio tempo, eu também fiz alguns outros esportes, que meus pais achavam importantes, como a ginástica olímpica, principalmente, eu fiz por bastante tempo a ginástica olímpica. E é algo que eu acredito muito, você não ficar só preso a um esporte, mas você ter vivências múltiplas. Especialista no estilo nado de costas, Fabiola fez seu nome no esporte, sendo reconhecida mundialmente. Ao longo da carreira, recordes foram sendo conquistados, marcas batidas e medalhas colocadas no pescoço. O hábito de nadar e vencer já vinha desde criança, época onde o incentivo à competição era importante. Então, eu tenho medalhas de quando eu tinha menos que 10 anos, eu tenho medalha de quando eu tinha 7 anos, 8 anos, eu tenho até uma exposição lá em São José, lá na nossa loja, na Jorge Barbosa Moreira, no 105. A gente tem toda uma exposição das minhas medalhas e tem as que eu ganhei em 87, quando eu era pequenininha, enfim. Para se tornar essa referência no esporte, Fabiola conta que nem sempre foi tão fácil assim. Realmente, era uma escalada, degrau a degrau, até conquistar o lugar mais alto do pódio. Bom, até eu me tornar campeã brasileira pela primeira vez, eu perdi muito, né? Fiquei muito em quarto lugar, chorei muito, fiquei muito em nono. Então, assim, eu comecei a me tornar campeã brasileira quando eu tinha 16 anos. Então, dos 10 aos 16, né, fiquei muitas vezes fora do pódio e eu acho que tudo isso fortalece a gente. No meu primeiro campeonato brasileiro, eu fiquei em 13º lugar. Então, assim, eu lembro mais, na verdade, das minhas derrotas do que das minhas vitórias. O sonho de muitos atletas é um dia conseguir disputar uma Olimpíada, feito esse que a nadadora joseense alcançou por três vezes, Sydney, Pequim e Londres. E, claro, que essas conquistas, além de outras medalhas, estarão para sempre na sua memória e também no coração. Chegar em Sydney, em 2000, foi muito difícil. Eu consegui o índice na última tentativa, então eu passei por quatro seletivas antes de conseguir o índice na última. Eu lembro muito bem de não conseguir, né? Principalmente no campeonato sul-americano que foi em março de 2000 já e estava tudo certo. Meus pais tinham até preparado uma festa para quando eu voltasse da Argentina e não teve. E aí depois eu acabei fazendo um índice só em maio e aí eu consegui ir para Sydney. Também foi assim, também quando eu fui para Pequim, 2008, e quando eu fui para Londres, 2012. Então, para mim, essas memórias de conquista têm muitas relacionadas, as maiores são relacionadas à conquista da vaga olímpica, né? Que é o grande sonho do atleta. Hoje, vivendo em Brasília, no meio político, a rotina da ex-atleta é totalmente diferente. Porém, em meio à pandemia, fica complicado ir à piscina. Quando eu me mudei para Brasília, foi bem quando começou a pandemia, né? Então, daí fechou tudo. Aí eu não consegui nadar muito. Agora que o ano está voltando aqui e a gente está entrando no ritmo novamente, o meu objetivo é voltar a nadar assim. Eu adoro nadar, né? Eu acho que é uma coisa muito boa. Precisa conseguir casar os horários, entendeu? É um pouquinho difícil, mas a gente chega lá. Hoje em dia, o que eu tenho feito mais é corrida e caminhada no parque, que é o que eu consigo com mais facilidade, né? Sem deixar de fazer exercício. Acho que isso é importante, a gente não ficar parado, né? A gente se mexer, se exercitar, o exercício é fundamental para a nossa vida. 45 anos de muita vontade, garra e conquistas ao longo da vida. Esta é Fabíola Molina, de tantas glórias na piscina e que agora trabalha para levar o esporte para todos os brasileiros.